Temporal provoca verdadeiro caos na grande São Paulo. A chuva forte que caiu desde a noite deste domingo alagou grandes vias, provocou deslizamentos de terra, deixou cidades ilhadas e pelo menos três mortes. Professor Vila, bom dia. Algumas informações sobre a chuva. São 27 pontos de alagamento em São Paulo. Uma árvore enorme acabou de cair na Avenida Sumaré, que está interditada no sentido da Barra Funda. Não adianta, não tem como passar. Na região da Moca, perto do shopping, atrás dos Juventus, o helicóptero Águia da Polícia Militar está fazendo resgate de pessoas ilhadas. O rodízio de veículos foi suspenso tanto agora de manhã quanto no período da tarde, começo da noite. A linha 10 turquesa da CPTM está parada. As demais linhas do metrô aqui de São Paulo funcionam, mas com velocidade reduzida. E a informação que chega é que a rodovia dos Tamoios foi bloqueada agora, principalmente no trecho de serra. Muita gente que estava descendo a serra, estava seguindo para o litoral norte, precisou retornar. Portanto, um caos. A semana começa como um caos aqui na região metropolitana. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, para ficar restrito à cidade de São Paulo, não falar da região metropolitana e ficando só em São Paulo, o que causa estranheza é a licença do prefeito. Não é a primeira licença, ele está desde abril do ano passado como prefeito da cidade de São Paulo, como é sabido de todos. Porém, tirou mais uma licença pessoal, fez questão de dizer que não era não remunerada, mas não importa. E sumiu da cidade desde sexta-feira e parece que só volta no domingo ou na segunda que vem. Cerca de 10 dias fora de São Paulo. Eu não sei quais as razões pessoais que eu tenho, senhor prefeito de São Paulo, porém, sabendo que é o período de chuvas, né, que a cidade tem equipamentos muito inadequados para conviver com chuvas, não era o momento de tirar uma licença pessoal. Ele poderia tirar isso na festa junina, pular fogueira, né, em outro momento, né, senhor prefeito. E não agora, deixar a cidade abandonada. Aí o senhor vai me dizer o seguinte, é, mas tem o presidente da Câmara dos Deputados. Ele não tem a mínima ideia, ele não é o prefeito de São Paulo. Ele não foi votado para ser prefeito. Portanto, infelizmente, é necessário registrar. É uma situação grave, gravíssima. O caos é o caos, porque isso tem um custo econômico, hein, senhor? Tente saber que isso tem um enorme custo econômico e tem um custo em vidas. Porque na grande São Paulo já morreram três pessoas. Três pessoas. Aí não tem responsabilidade do senhor, nós estamos falando da região metropolitana. Mas da cidade de São Paulo, olha, é indesculpável. Tire licença pessoal, escolha qual que é da, tá Páscoa, vai ver o coelhinho, vai pular fogueira em junho. Escolha um outro momento. Não no momento que o senhor sabe que é milênios, março, no mês de março, a cidade sofre com as chuvas.